Curso de Massoterapia Ayurveda com o Thiago. Namastê. Namastê! 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 Agora a gente vai fazer a demonstração do atendimento de Vata. Ok? Então, primeiro a gente vai começar a leitar do dia, da regra para baixo. Então, a primeira coisa que a gente faz no Vata, normalmente é encostar o meu pé. E você pode começar a sessão cobrindo ou só o pé ou a perna inteira da pessoa. Ok? É... Como eu falei quando a gente estava fazendo parte do demonstrativo, não é tão comum assim. Que pessoas de sexo oposto ficarem completamente despedidas na sessão. Então, o que eu normalmente faço é... Pego uma toalha ou qualquer coisa assim e levo até a linha do bumbu. Ok? Que se faz menos do que a linha do bumbu, volta quando você estiver mexendo. Ok? E, normalmente, a parte de cima, as pessoas não tem tanto problema de ficar sem a parte de cima quando estão voltadas de barriga para baixo. Uma pessoa de constituição mais Vata, no geral, uma maca, vai estar nesta postura. Porque sente mais frio e porque fechar a sila diminui o vento de calor. Uma pessoa de constituição mais fria vai estar assim ou assim, nos dois lados. Tá? No de Pitta, a gente não ajeita. E Pitta gosta de ficar posando para a revista. Mas o de Vata, no geral, vai estar assim. E se não estiver assim, tem alguma coisa esquisita. Tá? Com o Pitta. Tá? Então, quando a gente vai começar a sessão, a gente entra em contato com a pessoa. Permite que a sua mão converse com o corpo da pessoa. Imediatamente, se você já está acostumado a sentir alguma coisa, você começa a sentir o que a pessoa está sentindo. O contato energético permite você, ao longo do tempo, afinar essa sensibilidade. Você vê onde é que a Prana em você está engarrafando. Por exemplo, no caso dela, eu comecei a sentir mais meu peito, minha garganta. Então, no médio prazo, a gente começa a sentir a pessoa. Não é que nem a dinâmica que a gente fez hoje de manhã. Antes de muito movimento e tal, é uma questão mais de humanidade. O que é que essa pessoa aqui, hoje, nesse momento, está conversando? E a escuta aqui, nesse caso, no geral, não vai ser tanto na conversa. Conversa é importante. Mas tem coisas que só a tua mão vai te dizer. No sentido que muitas coisas a pessoa nem sabe o que está sentindo. Muitas vezes a gente não quer expor. Muitas vezes não precisa expor. Já pode descobrir a fé. Pode descobrir a fé. Ou o pito dela. Ok? A gente, como eu falei, o óleo pra vata é o de gerginim. Mas aqui a gente vai usar o de coco. Participação especial. E os óleos essenciais... Alguém tem o óleo que eu deixei? Botão direito. Botão direito. Tá, estão ali. Tá. Então, teoricamente, nessa hora a gente pinga o óleo essencial. Ele está ali? Sim. Pode pegar aí o de capimim. Não tem problema você pingar ele no óleo assim mesmo. O ideal, o óleo essencial é assim. Na hora que você vai aplicar, você pinga. Tá? Quando a gente está usando um óleo mais quente... Mais uma vez, agradecimento ao nosso patrocinador do óleo essencial. plástico. É... Quando a gente está pegando óleo quente, a gente normalmente tem que embrulhar o que é o recipiente que a gente está pegando com pano. porque isso daqui vai estar quente enquanto do óleo. Mas vamos lá. Vou botar aqui algumas gotas, assim que elas pensarem essa aí. Ah, isso daqui é cabinho. não. Tá? E umas coisas que a gente pode fazer também, ó. É deixar ele meio assim, pra pessoa ficar confortável. Então, ó. Dei uma dissolvida nesse óleo, porque é muito forte o óleo essencial. Não é pra ser aplicado diretamente sobre a pele. Mas... É, porque depois eu vou botar mais. Tá? Só pras costas, etc. Então... Bom... Aí, aqui, está mais ou menos a quantidade que eu vou usar de óleo de coco pra essa parte das costas. Ok? Teoricamente, eu ia pegar isso quentinho, morninho. Ia passar isso nos lugares onde precisa mais calor, primeiro. A coluna e a bacia. Certo? Como não está quente, é só pra vocês saberem isso teoricamente. A bacia a gente faz esse movimento de oito, assim. Ok? E as costas. Lembra da gaivota que eu falei pra vocês? Sim. Então, os meus dois dedos, médio e anelar, eles estão fazendo muito mais pressão do que o resto da mão. Ok? E aí, eu começo a fazer um movimento onde eu estou espalhando o óleo e eu estou aquecendo as costas. Ok? Por exemplo, se a pessoa que tivesse mais vata, aquela janela já tinha fechado essa corrente de vento. Mas como não? A vida dela está feliz. Tem ventilador. Esse é bom, não é? Não. Eu estou mostrando só porque eu estou segurando o outro óleo aqui ainda. Tá? Se vocês forem ver, eu estou botando uma quantidade de óleo para vata. Ou seja, é pra empapar legal. Se começar a escorrer a pessoa, etc. Tá vendo? Não tem como é. Uma pele vata vai absorver muito mais óleo do que isso daqui. A pele dela, não precisa dessa quantidade de óleo. Mas, como a gente está mostrando a massoterapia de vata, pelo menos alguma coisa de vata eu estou mostrando. Já que agora não é de gergelim, não sei o que, etc. E tal. Alguma coisa vocês têm que ter a sensação do que é o nível de quantidade de óleo para o atendimento de vata. Ok? E os outros? O de pita, muito menos. E o de carfa, quase zero. Bom. Existe uma coisa que requer um certo bom senso. Mas, dentro da perspectiva do Ayurveda, faz sentido. A gente não pode entrar em contato direto com parte íntima da pessoa. Mas o óleo pode. Normalmente, quando eu coloco o óleo quente aqui, eu ponho a menor aqui em cima no saco. E o óleo escorre para a região do ânus. Isso para o vata é ótimo. Eu tenho uma parte grande dos problemas dele porque o intestino grosso dele está seco. Então, eu coloco o óleo quente aqui e o óleo escorre. E isso lubrifica a região do ânus, que é uma região importante de ser lubrificada também. Por exemplo, no Ayurveda, óleo de ergenim só não deve entrar em contato com o olho. Dentro do ouvido, dentro do nariz, em cima da cabeça, dentro do ânus, dentro da vagina, tudo isso para o Ayurveda, óleo de ergenim pode entrar em contato. Tá? Então, se vocês, assim, visualmente repararem, a pele dela agora é um grande sabão. Sabe como é de um futebol de sabão? É mais ou menos essa a sensação. Ok? Bom, movimento para aquecer a bacia. Para fazer um curso na sua cidade, entre em contato com o curso da Ayurveda arroba gmail.com com o curso da Ayurveda arroba gmail.com